Esse tempo te esperando dá um nervoso Mas aí você chegou e mudou tudo Até que fim a gente tá junto de novo Seja bem-vindo a sua linda Copa do Mundo Faz uma era eu não aguentava a espera Eu tava só perguntando sobre ti para a Alexa Você chegou e logo a energia mudou O pé botou a peitada do tripa torcer pelo X Dia de jogo e eu tô naquele pixaca De pé cedinho pros jogos da série Off do resto do mundo em chefe não me matar Não sei se vai dar tempo nem de lançar os meus réis Se liga é Copa, pô, pode juntar tropa, bro De olho eu tô até em Qatar versus Equador Vai ter o robô, que é a máquina de Portugal Vai ter o ED, que é o argentino genial Terá o Levi, o Benzema, noves de elite E vai ter classe com De Bruyne, com o Madrid Vai ter o Vini Jr., então vai ter baile, né? Vai ter Neymar com a ginga pra sucar o pé Esse tempo te esperando dá um nervoso Mas aí você chegou e mudou tudo Até que enfim a gente tá junto de novo Seja bem-vinda a sua linda Copa do Mundo São tantas histórias que a gente já passou Fora aquelas que eu não presenciei, mas me contaram Desde o início que você é cobiçada Sempre muito desejada, só que poucos te ganharam É muita história que fica na memória Tal como Repelé e Maradona, então entenda Que essa Copa pode ser que seja Copa Que marca a despedida de outras tuas lendas São vários caos, mano, de quem joga peça São vários craques, mano, quem vai ser o craque dessa? Sei que vai ser insano e eu tô pronto pra festa Bora Brasil, famô, pra durar esse ex Esse é o clima de Copa que se propaga Única parte ruim é que ela acaba Quatro anos é um hiato muito distorço E você sabe eu fico tosso, por favor, nunca se acabe Pois esse tempo te esperando dá um nervoso Mas aí você chegou e mudou tudo Até que enfim a gente tá junto de novo Seja bem-vinda a sua linda Copa do Mundo Não me chame pra nada Não me confide pra nada Tô em modo Copa Adeus planeta